Música I Love Camus não inventou palavras Pra exprimir esse momento Anjos aplaudem nosso amor Nossa felicidade, nossa alegria Até Deus sorriu pra nós Noves formaram nossa imagem No céu, no céu Coração explode pela boca E a nossa voz fica rouca De tanto gritar te amo De tanto gritar te amo E o nosso amor é lindo E o nosso amor é lindo E nos faz feliz Mas o mundo nos chama loucos Porque falamos sozinho na rua Nos chamam loucos Porque tatuamos nossa imagem No coração E cai neve em todas as estações E até no rádio Dedicam-nos canções O mundo rende no rádio O mundo rendeu-se ao nosso sorriso Somos exemplo do paraíso Formamos um par perfeito Formamos um par perfeito E a nossa chama se espalha O sorriso O sorriso encontra Como é doce o beijo Como é doce o beijo Mas o mundo nos chama loucos Porque falamos sozinho na rua Nos chama loucos Porque contamos estrelas no céu Porque contamos estrelas no céu Nos chamam loucos Porque tatuamos nossa imagem No coração Amor Amor Meu amor Come on baby Baby, baby Mas o mundo nos chama loucos O mundo nos chama loucos Vamos nos chama loucos O mundo nos chama loucos Vamos nos chama loucos Eu vou te convencer Vamos nos chama loucos Eu vou te encer Como é doce o beijo Amém.